Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vintro de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e desta vez meus amigos, cá estamos nós no Centro de Vila Nível 12, finalmente o Centro de Vila Nível 12 novamente aqui no canal vocês que tem Centro de Vila Nível 12, vocês que curtem o conteúdo de Centro de Vila Nível 12 vem me pedindo há bastante tempo vinho, traz o Centro de Vila Nível 12, cadê o Centro de Vila Nível 12? por que você não trouxe mais o Centro de Vila Nível 12? Gente, gente, gente o Centro de Vila Nível 12, meus amigos, é um tanto quanto complicado para fazer as coisas porque as coisas demoram muito, velho, é sério mesmo, demora muito para acontecer as coisas aqui no Centro de Vila Nível 12, por isso que eu não posso ficar trazendo vídeos sempre para vocês aqui, cara eu não sou dono da Supercell, eu não tenho gemas infinitas, nem nada disso, meus amigos então eu tenho que trazer o CV aqui para vocês de acordo com o que as coisas vão aparecendo e se eu estou aqui hoje, é porque as coisas apareceram e tem coisa interessante para falar para vocês, beleza? vamos lá, primeira coisa falando de Ups, vocês não viram isso aqui, mas eu já tenho Artilharia Águia Nível Máximo Galinha Pintadinha aqui no Nível Máximo, beleza? deixa eu ver uma outra coisa que eu tenho aqui que aconteceu vamos olhar aqui, aqui é mais fácil, cara eu estou trabalhando com a Tesla aqui, Tesla, faltam 17 horas para terminar essa Tesla muito provavelmente eu vou utilizar esse recurso que eu tenho aqui para colocar a Tesla para o nível 4 mas beleza, vamos lá, além da Tesla que nós temos aqui, eu estou terminando os acampamentos, né? então, ó, tem um acampamento que está full aqui, esse está em processo de atualização esse está em processo de atualização, esse acampamento está full não, cara esse acampamento aqui eu tenho que atualizar caraca, eu esqueci desse acampamento, velho é sério mesmo, mano, esqueci do acampamento o acampamento que está full é esse aqui nossa, velho, eu vou ter que farmar recursos aqui, mano sério mesmo não, eu não vou colocar Tesla nenhuma, cara eu vou colocar o acampamento então eu vou ter que farmar aqui putz, mano, 9 milhões, velho, vai ser difícil, hein? vai ser difícil aqui, mas beleza eu vou ter que farmar 9 milhões para colocar esse acampamento para atualizar porque acampamento é essencial, velho e eu só não coloquei esse acampamento ainda porque eu nem sabia que eu tinha ele ali precisando atualizar, velho olha só que loucura, velho eu nem estou percebendo as coisas mas beleza, vamos lá eu coloquei acho que um nível na rainha que está no nível 53 o rei está no 52 a gente tem aqui, além disso torre inferno, né? eu coloquei as duas torres inferno aqui para atualizar então vocês estão vendo duas torres inferno 11 dias e 4 dias aqui estou com todos os depósitos maximizados isso aí vocês já viram por conta da giga Tesla aqui, né? de atualizações nas construções a gente para por aqui agora quando a gente fala em tropas, meus amigos da última vez que vocês viram eu estava atualizando aqui o quebra-muro é isso mesmo o quebra-muro está aqui eu não posso tocar nele para entrar lá? não posso, né? que coisa, hein? o quebra-muro está aqui no nível máximo, mano e agora no nível máximo ele deixou de ser quebra-muro e passou a ser cabra-muro, cara por conta dessa carranca que ele tem uma cabeça de bode, de carneira enfim, cara uma loucura bizarro o negócio, hein, cara? bizarro, o negócio dá medo aquele negócio lá aí depois disso o que eu fiz, cara? eu coloquei a arqueira eu ia colocar me coçou aqui para colocar o balão mas olha o seguinte, velho nos últimos momentos farmando de barque e cara, eu estou com uma dificuldade para farmar de barque aqui com os bárbaros nível 7 sério mesmo bárbaro nível 7 principalmente arqueira nível 7 não me dá muito problema agora bárbaro nível 7 contra centro de vila nível 12 ele não aguenta nada, velho não aguenta nada então eu decidi aqui upar o barque, né? aí você me pergunta nossa, você falou que o bárbaro é que te dava problema e você upou primeiro a arqueira claro, velho a arqueira é principal no barque, velho tem que upar primeiro sempre a arqueira porque é ela que faz o negócio o bárbaro só vai dar o tanque ali e se o bárbaro estiver mexendo muito o saco eu coloco uns gigantes e já era então por isso que eu coloquei a arqueira e logo depois eu vou colocar o bárbaro sem problema nenhum, cara eu vou colocar o bárbaro ali e a gente vai ficar com o barque atualizado aí eu vou atualizar aquilo que vocês quiserem que eu atualize mas isso aqui eu falo pra vocês depois beleza? e o que a gente vai fazer nesse vídeo, meu brother? a gente vai testar o cabra muro nível máximo é isso mesmo testar o cabra muro nível máximo e pra gente fazer esse teste eu vou dividir em duas partes a primeira será feita lá no aplicativo de desenvolvedor e eu vou pra lá agora beleza, meus amigos cá estamos no aplicativo de desenvolvedor e o seguinte, mano o que a gente vai fazer aqui? eu vou fazer um testezinho rápido utilizando aqui o quebra muros e o cabra muro o quebra muros é o nível 1 o cabra muros é o nível 3 é isso mesmo, nível 3 então a gente tem aqui no nível 1 lembrando pra vocês um negócio, cara que eu não curti muito não, cara seguinte, quando você atualiza aqui o nível do seu quebra muros sabe o que acontece? o tempo de treinamento aumenta é sério mesmo daqui a pouco, ó vocês estão vendo aqui, ó eu vou tirar isso aqui, ó e vou colocar um outro agora pra treinar olha só, 20 minutos no nível 1 tranquilo? show de bola? quando a gente for testar aqui o nível 3 eu mostro de novo pra vocês aí, beleza, meus amigos montei aqui esse layoutzinho pra gente testar aqui o quebra muros esse aqui é o nível 1 então o que a gente vai fazer? a gente vai soltar aqui ele vai em direção, obviamente ali do centro de vila vamos ver até onde esse menino vai ó, o menino vai ali menino maluquinho, cara chegou ainda no nível 1 ele é forte pra caramba lembrando pra vocês que ele sofreu um nerf ou seja o nível 3 hoje é igual ao nível 1 quando foi lançado, cara é sério mesmo o nível 3 hoje ele ficou um pouquinho mais fraco o negócio era potente, velho o negócio era potente então a gente viu aqui que ele quebrou aqui duas camadas de muro e chegou a dar um hit aqui na terceira camada de muro simples, fácil e rápido beleza? vou me render aqui e já volto com vocês beleza, meus amigos agora voltamos aqui e o seguinte vamos treinar aqui o nosso cabra muro que esse aqui é nível 3 olha só 30 minutos, cara na hora que eu vi isso aqui eu até me assustei 30 minutos a Supercell tem que ver aqui um negócio pra equilibrar isso aqui porque 30 minutos pra esperar isso aqui treinar não dá, cara não dá você vai fazer um ataque na guerra uma hora pra ter isso treinado pra doar pros seus amigos de clãs meu Deus do céu impossível, cara impossível 30 minutos é impossível mas beleza aqui como a gente tem geme infinitando essa parada vamos gemar aqui e já vamos pro desafio aqui no desafio é o mesmo, cara só que agora é de nível 3 então a gente coloca aqui ele já é parrodão ali tem aquela cabeça de cabra vai batendo olha só quebrou o muro aqui vai dar mais um hit aqui show de bola primeira camada de muro foi embora vamos ver aqui segunda camada de muro vai embora também show de bola vai dar um hit aqui já empatou com nível 1 a terceira camada de muro foi embora também show de bola vamos ver aqui quarta camada de muro olha só olha até onde ele vai ele é muito forte levou também a quarta camada de muro e bateu aqui um pouquinho na quinta camada de muro ou seja vale muito a pena olha a diferença aqui ele fez praticamente o dobro olha só andou praticamente o dobro do nível 1 então é sempre bom você colocar aí o seu cabra muro no nível máximo beleza? aí você me diz você poderia ter testado nível 2 o negócio é o seguinte tem 3 níveis ou você quer liberar o cabra muros no nível 1 porque você não tem ou você quer colocar ele no nível máximo o nível 2 é passagem brother então a gente nem testou aqui beleza? agora a gente vai pra segunda parte desse teste que é já lá na minha vila vamos lá bom meus amigos vamos lá achei uma vila aqui cara eu preciso levar aqui uma defesa aérea então eu vou utilizar o cabra muro aqui ele não tá com nada como vocês perceberam aqui eu quero fazer ele tomar um direcionamento dali vamos ver se ele vai beleza levou a torre de arqueira vamos ver aqui a gente consegue testar melhor olha lá vai levar o canhão agora tem duas ex-bestas batendo será que ele consegue ver um dragão leva, 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 leva leva, leva leva, leva mais uma levou mano levou aí ó tudo que ele precisava fazer ele fez que era levar ali uma defesa aérea show de bola ele conseguiu levar aí o que a gente vai fazer cara vou soltar dragões elétricos aqui ó dragões elétricos a gente vai clonar os dragões elétricos aqui clona no meio aqui também né e agora a gente vai olha só mano a velocidade que ele nossa cara e eu vou jogar aqui o feitiço de fúria porque é um feitiço de fúria que vai dar um jeito pra gente ali ó vamos ver se consegue levar ali os dragões olha mano que delícia cara que delícia aí o que a gente vai fazer a gente vai entrar aqui pelo meio vamos entrar aqui pelo meio com os corredores só pra gastar os corredores mesmo aqui vamos ver se a gente consegue pegar nossa velho nossa tem raio caindo pra tudo quanto é lado aqui mano você é louco olha só olha só vai destruir o CV vai destruir o CV corredor destruindo o CV ali ó show de bola vai corredor vai corredor nossa cara tem vida infinita esse CV aqui mano tá louco hein brother tá louco mano você viu aí o cabra muro é forte hein brother cabra muro forte 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 cabra macho mesmo ali que bate parrudamente que consegue adentrar e consegue adentrar na vila mesmo com duas ex-bestas batendo forte nele né show de bola deixa eu encerrar aqui porque a gente não precisa mais show 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 farminho razoável aqui de elixir tá bom pagou o elixir que a gente gastou e é isso aí meus amigos é isso aí esse foi o up das nossas vilas aqui a gente poderia ter feito um ataque melhor se a gente tivesse os heróis mas eu decidi entrar sem os heróis mesmo ali e ainda assim a gente conseguiu fazer alguma coisa mais de 50% eu preciso fazer mais um ataque aqui pra conseguir isso aqui mas isso aqui eu faço offline sem estar aqui no vídeo offline não porque não dá pra jogar offline mas eu faço em outro momento aqui sem gravar beleza é isso aí meus amigos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço é isso aí fui tchau